Uma arte milenar que não pode morrer, vem resistindo às invenções tecnológicas ao longo dos anos. De aparência simples, porém encantadora, o circo mexe com a alma das pessoas que buscam alegria através das atrações e senses. O que é ser palhaço pra mim e como que eu te explico? É praticamente tudo, né? É primeiramente Deus em nossa vida e segundo o meu trabalho, porque eu amo ser palhaço. Todos nós aqui, não só eu, como todos os outros palhaços aqui. É um dom que Deus nos deu e é muito gratificante. Eu sou palhaço desde os seis anos de idade. Eu tenho 32 anos que sou palhaço. Para as crianças, o personagem desperta mais atenção que aos demais artistas. E Chalisson, você tem quantos anos? Nove. O que você mais gosta do circo? O palhaço. Por quê? Porque eles são muito engraçados e legais. E você, qual o seu nome? Guilherme. Tem quantos anos? Dez. O que você mais gosta do circo? Do palhaço. Por que o palhaço? Porque ele é mais engraçado. No palco da TV, na rua durante uma gravação de reportagem ou no picadeiro, os profissionais do riso exibem seus talentos. O dia 27 de março é comemorado o dia nacional do circo. Mas, o que os sicenses têm a comemorar nessa data tão importante? Para nós? O que vocês têm a comemorar nessa data? A gente faz um espetáculo beneficente, né? A gente tem um dia de churrasco também, antes do trabalho. A gente faz um churrasquinho para toda a família. E se diverte aqui em família também, né? Não só no espetáculo, mas a gente tem que comemorar esse dia maravilhoso. Muito bom. Ótimo. As brincadeiras irreverentes envolvem o público presente que no palco se divertem de montão. Bora, garoto. E vai ganhar a pintura ali, olha. Não é pintura. Não é pintura, não. Malabarismo. Contracionismos, que exigem técnicas de contração com o próprio corpo, com movimentos que impressionam e chamam muita atenção. Lira, que exige muito equilíbrio e força, em pleno espaço aéreo. Senhoras e senhores, assim, finalizamos a nossa matéria especial em homenagem ao circo, que tradicionalmente exibe mensagem de coragem, amor, esperança, desafios e muita alegria. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.